Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula. E a aula de hoje, aula de número 129, os bichos falam português. Como assim, Pró? Vamos descobrir aqui, né? Se os bichos falam português mesmo, qual é o idioma que os bichos falam, né? Então vamos lá? Então a Pró já pede, né? Já alerta vocês para vocês pegarem aí os materiais, o lápis e o caderno, porque em algum momento vocês vão precisar fazer alguns registros, tá bom? Então vamos lá. Então a gente vai começar, né? Pró que é socializar com vocês os poemas, né? Desse livro que se chama Os Bichos Falam Português, né? O nome do livro é de Alessio Donizete. Dentro desse livro tem diversos poemas bem divertidos que abordam o mundo animal, né? Falam de características deles. É bem divertido, bem interessante. Você pode dar uma pesquisada aí na internet ou ver na sua escola, né? Se lá na biblioteca da sua escola tem esse livro para você poder colhear, ler, tá bom? Então vamos lá. O poema que a Pró escolheu para compartilhar com vocês é justamente o nome do livro, né? Os Bichos Falam Português. Então aqui está o poema, ó, que é a Pró da página do livro. E aí a Pró, para não ficar assim com a letrinha pequenininha, né? Para vocês terem dificuldade de olhar, de fazer a leitura, a Pró colocou ele, né? Digitadinho no slide para ir lendo com vocês, tá bom? Então a Pró colocou aqui só para vocês verem uma estrutura de um poema por inteiro, né? Porque quando a Pró mostra, em cada slide, você só vê os versos, as estrofas. E aqui não, aqui vocês estão vendo a estrutura completa, tá bom? Então aqui tem a ilustração, aqui no topo do poema nós temos o título dele. A gente não vai ver aqui o nome do autor nem no início nem no final, porque ele faz parte de um livro. Nós já vimos que o autor é Alessio Donizete, tá bom? Então se esse poema não estivesse dentro do livro, a gente veria aqui, ó, o nome do autor logo após o título ou no finalzinho do poema, tá bom? Então aqui nós estamos vendo, ó, as estrofes, os versos, ó, cada linha dessas. Vocês lembram que nós já tivemos uma aula sobre a estrutura do poema, né? E cada linha dessa aqui são os versos, né? Então vamos lá, Pró vai fazer a leitura para vocês. Os bichos falam português. Os bichos sempre falaram, cada um na sua vez. Falam o pato, o rato e o coala. Fala a onça muito brava e o golfinho bem cortês. Fala a anta muito grande e o cãozinho pequenez. Fala o gato no terreiro, fala o gato siamês. Os bichos nunca gaguejam e falam com nitidez. Fala o macaco sabido, fala o burrinho pedreiro. Fala o tigre de bengala e fala a zebra xadrez. A girafa, quando fala, parece um alto-falante. E o filhote do elefante sabe contar até três. Os bichos sempre falaram tudo o que vem na cabeça. Por incrível que pareça, eles falam português. E aí, né? Antes da gente continuar a nossa aula, vamos conversar um pouco sobre esse poema de Alessio Donizete, que ele fala, né? Os bichos falam português. E aí ele vem dizendo, né? Os animais falam, né? Que a zebra fala, né? Que a fala da zebra xadrez, né? E ele vem falando algumas características desses animais, né? Falam, faz algumas brincadeiras, alguns trocadilhos, né? Ele faz algumas brincadeiras aí com o nome dos animais, com o jeito, né? Com as características do animal, né? Ele também faz algumas brincadeiras com as rimas, né? Então, por exemplo, vamos voltar aqui do início, ó. Quando ele fala aqui, ó, os bichos sempre falaram, cada um na sua vez. Falam pato, rato e coala, fala onça muito brava e o golfinho bem cortês. Então, a gente vê aqui a rima, né? Da palavra vez, rimando com a palavra cortês, né? Nas outras estrofas, ele também traz rimas. Aqui, por exemplo, ó, e o cãozinho pequinês, fala o gato fiamês, ó. A gente tá vendo outras rimas. Nessa aqui também tem, ó, e falam com nitidez, fala o burrinho pedreito, ó. Então, esse verso rima com o último, o segundo rimando com o quarto, né? Nesse aqui também, ó, fala o tigre de bengala e fala a zebra xadrez. A girafa, quando fala, ó, bengala rimando com fala, parece um alto-falante. E o filhote do elefante sabe contar até três. Então, a gente tá vendo aqui a palavra falante, rimando com elefante. E xadrez, ó, aqui em cima, xadrez, rimando com a palavra três, né? Nessa estrofe também a gente vê, ó, os bichos sempre falaram tudo que vem na cabeça. Por incrível que pareça, ó, também estão rimando essas duas palavras. E aí a gente conversou, né, nas aulas anteriores, quando a gente falou da Turma da Mônica, na história em quadrinho, a gente viu, né, que as onomatopeias, elas também são um gênero textual, né, que são utilizados nos desenhos animados, nos livros infantis, né, pra transmitir, mostrar a fala, né, dos animais, né, o som que os animais produzem. Então, nós vimos nas histórias em quadrinhos da Turma da Mônica, quando o Bidu fazia algum barulho, né, o autor, né, Maurício de Souza, ele usa algumas onomatopeias que são, né, indicam o som da fala, o som que os animais, o som que o objeto, o som que o fenômeno da natureza, por exemplo, a chuva, o trovão, né, ou o som de um objeto, a buzina, o telefone, o carro, a campainha, né, estão representando ali naquele ambiente. Então, servem pra gente poder, né, ilustrar o som que aquele objeto faz e a gente poder usar a imaginação naquela história que está sendo contada. Vocês lembram dessa aula das onomatopeias, em que a Pró demonstrou, mostrou pra vocês aqui, ó, os diversos tipos, né, de onomatopeias que a gente encontra, né, tem diversos outros, não tem só essas aqui que a Pró colocou nesse slide, não, né, então não tem só o bum, o bam, né, tem outros também, como o da buzina, o cachorro latindo, né, os animais fazendo qualquer tipo de barulho, né, geralmente nas onomatopeias, a gente vê representado por essas palavras, assim, ó, esses sons que a gente vai mostrar aqui agora, tá bom? Então, pra vocês observarem, né, a gente vê o som que esses animais produzem, a Pró vai compartilhar com vocês esse livro, né, um outro livro de Lou Carvalho, né, ela tem três livros que falam sobre os animais, né, o som dos animais. Esse primeiro que a Pró vai compartilhar com vocês é um som animal, animais domésticos. Então, dentro desse livro, a gente vai ver diversos sons que os animais aí que a gente cuida dentro de nossa casa, quais são os sons que eles produzem, tá bom? Então, a Pró vai interromper aqui e vai compartilhar com vocês a história de Lou Carvalho. Vamos lá. Um som animal, de Lou Carvalho, né, animais domésticos. Quem ilustrou foi Ana Alzulela. Olha que nome diferente, né? Vamos lá. Um som animal. O gato mia, mas ele também ronrona. Ó, como é que o gato faz, ó? Ron. Quem já ouviu aí o gato ronronando? Então, essa é a onomatopeia, ó, que representa o ronronar do gato, tá bom? Ó, vai lembrando aí, ó. Vamos pro próximo. Quando o burro orneia, ele faz I, ó. Quem já ouviu aí? O burro orneando. A Pró não sabia que o burro orneava, não. Você sabia? Que o nome disso aqui, ó, I, ó. Ó aqui, ó, onomatopeia, ó. O som, né, que o burrinho faz. É esse aqui, ó. I, ó. Vamos pro próximo. Vai lembrando aí. O primeiro foi, que bichinho foi? O gato, né? O segundo, o burrinho. Vamos pro terceiro animal. Você já ouviu uma ovelha balir? Vocês sabiam o que é ovelha balir? Como é que a ovelha faz, ó? Bé, bé. Olha só aqui a onomatopeia, ó. Que representa o som, né, emitido pela ovelha. Então a gente viu o gato, o burro e a ovelha. Vamos ver o próximo animal. A galinha. O que é que a galinha faz, ó? O cacareja. Já o galo, cocorica. Olha só aqui, ó. Cocoricó. Cocoricó. Olhem só aqui como é o registro da fala da galinha e do galo, né? Cocoricó. Um cacareja, a galinha cacareja e o galo cocorica. Então a gente viu o gato, o burro, a ovelha e a galinha. E o galo, né? Vamos ver o próximo. Agora, ó, a Pró colocou aqui, né, na verdade o livro, né, traz esse... O nome de cada animal e o som que cada animal emite. Olha só. O gato, ele mia, né? Como é que o gato faz, ó? Miau, né? Lembra aí que a gente vai precisar fazer esse registro na estante. E ou ronrona. A vaca, muge, né? Mugi. O burro, ornear. A ovelha, balir. A galinha, cacarejar. O pintinho, piar. O cavalo, relinchar. O coelho, chiar. A Pró também não sabia que o coelho faz o chiar, né? Ele quase que não faz o som alto. É bem pequenininho mesmo. É um chiadinho mesmo. O pato, grazna, né? O porco, grune. E o cachorro, late ou uiva, né? E olha só que legal que esse livro traz, né, de Lou Carvalho. É bem legal. E aí a gente vai precisar que você agora, né, se coloque aí à disposição. Porque em algum momento aqui você vai precisar movimentar o seu corpo, tá bom? Olha só. Imite. É a sua vez agora. Imite um gato miando e um cachorro latindo. Bora? Quero ver todo mundo aí imitando um gato miando e um cachorro latindo. Imitou? Agora, ó, depois abane o rabo como um cachorrinho e pule como um gatinho. Então levanta aí do sofá, levanta da cadeira e imita aí um gato e um cachorro. Como é que eles fazem? Você sabe? Hum, olha o desafio. Quero ver quem sabe fazer aí. Vamos ver o próximo desafio, ó, que Lou Carvalho traz pra gente. Mastigue como uma vaca. Como é que a vaca mastiga? Vocês já viram? A vaca fica remoendo assim, ó, com o bocão assim, ó, mastigando, mastigando, mastigando. Bata agora, levanta de novo da cadeira. Bata asas como um galo. Eita, como é que o galo bate asas aí no poleiro? Quem já viu? Ó, ande como um pato. Como é que um pato anda? Quem já viu um pato andando? Ó, todo desengonçadinho assim. Anda aí. Dá uns cinco passos, aí depois você volta pro seu lugar, pra gente da TV, pra você fazer o próximo, ó. E dê coices como um cavalo. Quem já viu um cavalo dando coices? Cuidado aí, hein, pra não machucar ninguém, não bater em nada aí na sua casa. Vamos ver o próximo desafio. Você conhece o som de outros animais e imite esses sons para os seus amigos. Então, se você sabe algum outro som de animal que não foi falado aí no livro, imita aí agora. Por exemplo, o som de um leão, um som de um passarinho, de um pintinho. Vamos ver o próximo. O boi também muge. A cabra também bale. O ganso também grazna. E o lobo também uiva. Que tal imitar o som desses outros animais? Então, ó, vamos ver o ganso. Quem já viu aí? Primeiro, começa com o boi, né? Começa com o boi. O boi muge. Faz aí o mugido do boi. O da cabra agora. Como é o da cabra? O do ganso. Como é o do ganso? A prova não lembra, não. Você lembra como é o do ganso? Lá no Parque da Lagoa tem o ganso, né? E o lobo, como é o uivado do lobo? E agora, vamos ver, ó, faça o seu próprio livro sobre o som dos animais. Então, você agora, a gente, a prova vai mostrar pra vocês uma outra tela aqui, em que vai ter o som desses animais. E aí você pode, né, registrar o som dele. E você pode ser um investigador da natureza, né? Se você morar numa área aí em que tenha muitas árvores, você pode ficar, né, ouvindo o barulho dos pássaros. Tentar identificar qual é aquele pássaro, né? Qual é o som que ele emite? Porque não são iguais, né? Por exemplo, do Bentivy, é diferente do... Deixa eu ver, a prova não é boa, hein? Do canário, por exemplo. São diferentes, né? Então, tem vários pássaros aí que eu sei que cantam diferente. Então, você pode tentar fazer o registro desse som, né? Você pode também observar, ouvir o som da cigarra, né? No finalzinho da tarde. Então, fique aí observando a sua casa e construa, registre, né, o som que eles emitem, tá bom? E aí você escreve o nome do animal que você está observando e tenta registrar o som que ele faz, tá bom? Então, a Pro encerra aqui, ó, o livro. Que lindinho. Esse livro é muito fofo. E agora a Pro vai compartilhar com vocês outra tela, tá bom? Deixa só a Pro abrir aqui. Que agora a gente vai fazer uma atividade. Então, é a hora de você pegar aí o seu caderno, tá bom? Então, a gente vai fazer uma atividade juntos. Então, pega aí, ó. Se já não está em sua mão, vamos lá. Vou abrir aqui a atividade. Já vai se preparando aí, tá bom? Prontinho. Então, a Pro colocou aqui, olha só. Deixa só a Pro aumentar um pouquinho mais a tempo. A Pro colocou aqui os animais, né, que Elô Carvalho traz, traz lá no livro dela. E a gente vai primeiro. A gente vai colocar o nome dos animais que ela trouxe. E a gente vai observar como é a escrita do som, né, que é esse que cada animal emite, tá certo? Vamos lá. Então, esse animalzinho aqui, que está de amarelo, olha essa imagem aqui que está de amarelo. Tem um gatinho. Vamos escrever juntos o nome do gado, o animal? Vamos lá? Então, vai colocar aqui, ó. E vamos escrever juntos. Primeiro, você vai tentando escrever junto com a Pro, tá bom? E aí, quando você concluir, você observa a sua escrita, observa a escrita da Pro. Você pode complementar a sua escrita, tá certo? E aí, você já usa lá no seu livro de sons que os animais fazem, tá bom? Então, vamos lá. Gato. A gente já sabe escrever a palavra gato. Como é? Vamos lá? Ó. Gá. Tô. Se eu quiser escrever a palavra gata, como é que eu escrevo? Gá. A. Ó. T. A. Só muda o final, a última letra. Gato e gata, né? O gato, menino e gata, menino. Jóia. Agora, a gente vai aqui, ó, observar. A prova vai escrever aqui o som que ele emite, tá bom? Já tem aqui, ó, que o Lou Carvalho trouxe, mas a gente vai registrar aqui mais uma vez, pra vocês verem o som, ó. Ó, então ela colocou, ó, dois reis, ó, pra fazer o som que o rato, o gato faz, né? RON, ó, o ó e os dois mes, né? Então, quando você quiser escrever sua história e tiver um gatinho ronronando, você pode, ó, usar essa onomatopeia aqui, ó, pra representar o som que o gatinho faz. Tá joia? Olha só. Vamos agora escrever o nome do outro bichinho aqui, que tá de azul, ó, esse aqui. Que bichinho é esse? É um burrinho, né? Um burrinho. Como é que ele faz? I, ó, ó, como é que tá aqui, ó, i, ó. A prova fazendo, vocês tão rindo da prova, né? Tô rindo da prova, não. Vamos lá, ó, de preto aqui, deixa a prova colocar. Vamos lá, escrever a palavra burro. Vamos lá? Você já pode escrever no seu caderno também. Pensa aí em cada pedacinho, em cada som, né, que você tá ouvindo. E a gente vai representar agora esse nome burro. Vamos lá? Burro. Ó como é que eu escrevo a palavra burro. A sílaba burro, ó. B e o U. Burro. Ó como é que eu faço o Ró? Ó. Aqui a gente fez o Ró, ó, do ronronar, ó, Ró. Tá vendo? Aqui a gente vai fazer a mesma coisa, ó, Ró, ó, Burro. Ó o som, como é parecido, ó. Burro. Ó, tá certo? Ó, ia deixar pra eu colocar aqui. Agora a prova vai colocar aqui embaixo, ó, o som, tá certo? Pra você ver de vermelho o som que o burrinho emite. I, ó, né? A própria falava em um, em um. Vamos lá, ó. I e o H, ó. I. Ó. Ó e o ó com acento agudo em cima do ó. Tá certo? Opa, saiu um i. I, ó. Tá certo? E aí, como a prova falou aqui no gato, você pode, né, quando você fizer uma historinha aí, um desenho quadrinho, você pode usar. Se eu estiver, por exemplo, escrevendo um conto, né, em que aparece um burrinho, um burrinho de Shrek, aí você pode fazer o som que ele emite ao usando essa onomatopeia. Vamos ver o próximo. Olha só, aqui de rosa. Que bichinho é esse? A ovelha. Vamos escrever juntos a palavra ovelha? Vamos lá, já escreve aí no CTR. Ovelha. Vamos lá? Ovelha. Começa, ó, com a letra O, né, O, V, 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 O. Não é só, né, a gente não representa só com a letra V, né, pra fazer o som V, 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 O, V. A gente usa o V, a letra V e a vogal E, certo? Ó, ovelha. Como é que eu faço, escrevo a sílaba O, L, H, A, O, O, V, Lha. Tá bom? E aí lembra que, ó, a gente não faz, não registra só a letra V, não, não é suficiente. A gente tem que colocar o V e o V e o E pra fazer o V, tá certo? V. Olha só, ovelha. Dentro da palavra ovelha, a gente tem, ó, a palavra velha, ó. Lembra que a gente fez uma aula, né, que tinha palavra dentro da palavra? Então, dentro da palavra ovelha tem a palavra velha, ó, olha só. Vamos lá. Como é que o som que a ovelha emite? Ó, B. E aí, ó, só pra colocar aqui. É bem fácil o B, né? É só o B e vários Ezinhos, ó. Tem um, dois, três, quatro, cinco. Um, dois, três, quatro, cinco, ó. B. E esse acento no E deixa mais forte, né, a vogal E. Certo? Esse aqui de amarelo, que bichinho é esse? O galo, né? Vamos escrever galo e galinha? Porque assim, a palavra galo é bem pequenininha, né? E aí a gente escreve o galo, que é a menorzinha, depois a gente escreve a galinha, tá bom? Então, vamos lá. Galo. Escreve aí no seu caderno. Ga-lo. Vamos lá? Ó. Ga-lo. Certo? Aumentar aqui. Pronto. Galo. Agora a gente vai escrever a palavra galinha, que é maior. Ah, pró é mais difícil? Não. Você vai ver. É só porque a palavra galo é pequenininha, né? Pra gente explorar mais, tá bom? Então, vamos lá. Ga-lo. Da mesma forma que inicia a palavra galo, ó, inicia a palavra galinha. Ga-lo. Mesmo ga. Vamos lá. Ga-lo. 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 Como é que a gente escreve o nha? A gente viu aqui, ó, que o lha, a gente escreve, ó, le-h-a. Fica lha, mas a gente quer escrever nha. E aí, como é que eu escrevo nha? É o ne-h-a. Ga-lin-ha. Certo? Olha só. Ga-lin-ha. O pró tem que ficar repetindo toda hora pra escrever a palavra? É uma dica que a pró usa, né? Uma estratégia que nós utilizamos pra gente ir refletindo sobre o que a gente já escreveu, o que precisa ainda ser escrito, né? Então, vocês têm que fazer esse exercício também. De ir, ó, lendo o que você já escreveu, né? Pra ver se falta algum pedacinho. E agora a gente vai escrever, ó, co-co-ri-co. Vamos lá? Deixa eu colocar aqui e colocar de tinta vermelha. Vamos lá. Co-co-ri-co. Vamos lá, o co-co. Como é que eu escrevo co-co? Será que é com a letra K, né? Não, é com a letra C, ó. Co-co-co. Depois, co-co, né? Co-co-ri-co. Então tem que ser um co-co-o. Depois, co-co-o. Co-co-o. Depois, ri-co-co-ri-co. Co-co-o. O C e o O. Olha só, vamos ver aqui, se a gente escreveu tudinho, ó. Co-co-ri-co. O Proian tem duas sílabas iguais? É, porque olha só o som que a gente faz aqui da leitura, ó. Co-co. Se eu escrever só com o co, como é que fica? Vamos ver? Ó. Co-co-o. Vamos fazer a leitura. Porque às vezes tem criança que não gosta, né? Que acha que tá errado, mas vocês vão ver. Ó, a falta é que faz, ó. Por isso que é a importância da gente ler o que a gente tá escrevendo. Olha só. Co-ri-co. Não é co-ri-co. Tá bom? Então, a importância de vocês irem lindos o que vocês estão escrevendo. Isso vai ajudar vocês a escreverem, tá bom? Cada vez melhor. Então, a Pro colocou aqui, olha só. Deixa só. A Pro, conferir aqui. A Pro colocou aqui os sons, né? Alguns animais e alguns sons que eles emitem. Pra gente fazer uma revisãozinha, tá bom? Pra gente verificar o som que... Se vocês estão lembrados, qual é o som que cada animal emite, tá bom? Então, a Pro colocou aqui um sapo, o pintinho e o pato, tá bom? E aqui do lado tem vários sons de diversos animais. Vamos lá tentar ler com a Pro. Esse aqui, ó. Pio. Pio. Quem será que faz esse som? Será que é o sapo? Será que é o pintinho ou é o pato? O pintinho, né? O pintinho faz esse som. Então, vou ligar, ó. Pio, pio, pio. Imita aí o sonzinho que o pinto faz. A Pro vai escolher outra cor agora. Vamos ver aqui outra letra, ó. Vamos ver esse som, ó. Quaque, ó. Quaque, 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 quaque. O que é que faz o som do quaque, quaque, quaque? Quem é? É o sapo? O pintinho a gente já viu que não é, né? Que o pintinho faz pio, pio, pio. Será que é o pato? Acho que sim, né? O pato. O patinho. Então, vai ligar aqui o pato. Vamos ver agora o próximo, ó. Mi-au. Tem algum animal aqui que faz o mi-au? Não tem, né? Esse aqui, ó. Mu. Quem é que faz o mu? A vaca, né? O boi. Esse aqui, ó. Quem você viu? Lá estava direto, né? Que já está com a exclamação, né? É porque como é onomatopéia, né? Às vezes a gente vê representado de diversas formas. Então, ó. Co-co-ri-có. Quem é que faz o co-co-ri-có? Está aqui nessa imagem? Não está, né? Você já sabe quem faz o co-co-ri-có? Figura aí. Esse aqui, ó. Croache. Croache, croache, croache. Quem é que faz esse som? Será que você já sabe? Será que só sobrou aqui o sapo? Vamos ver os outros para ver se é o sapo mesmo? Ó. Rinche. Quem é que faz esse rinche? Será que é o sapo? Acho que não, né? Vamos ver aqui, ó. O au. 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 Quem é que faz o som do au, au, au? O sapo não faz. Eu nunca vi o sapo fazendo esse som, não. E esse aqui, ó. Oink. Oink. Quem faz oink, oink? O sapo também não faz. Então, qual é o único som aqui que sobrou para o pobre sapo? Vou botar bem na cor dele. E aqui, ó. Tem uma pró que ama sapo. Vou ligar aqui, ó. O sapo, o croche, tá bom? Faz aquele croche, croche. Ele fica cantando na lagoa. Pronto. Aqui tem outros animais para a gente ligar ainda, tá bom? Então, a gente já riscou aqui o piu-piu, o quaque. Já riscamos também esse aqui. Então, vamos ver o que falta, ó. Que animal é esse? O galo, né? Então, onde é que tá? Fala que o galo, o som que o galo emite. Ó. Có. Có. E có. Deixa eu ligar aqui para o galo, ó. Có, có, e có. O som no cavalo, você lembra onde é que tá? O rinche, né? O relinchar do cavalo. Começa com a letrinha Rê. Procura aí. Isso aqui, ó. O rinche do cavalo. E o somzinho do cachorrinho fofinho, ó, como é. Procura aí. Au, au, au. Procura aí onde é que tá. Achou? Vamos lá. Vou ligar aqui, ó. O cachorrinho fofo, esse cachorro. Achamos. Vamos para o próximo. Então, a gente já viu o pintinho, o pato, o cocoricó, o sapo. O cavalo e o cachorro. Então, faltou esse e esse. Que bichinho é esse aqui da língua grande aqui, ó? É a vaca, né? Onde é que tá aí o som que a vaca emite? O buu. Onde é que tá escrito aí na tela? Procura aí, patroa. Ó, aqui. Ó, muu. Ó, vamos ligar. E aqui, esse daqui todo sujinho de lama. O porco. Qual é o som que ele emite? Será que ele emite o som do miau? Não, né? É o onk. Vamos ligar aqui o porquinho, ó. Muito bem. Curtiram essa aula? Espero que vocês tenham gostado. Então, a gente se vê na próxima aula. Um beijão e até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.